A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de junho nesta segunda-feira. Os primeiros números a receber serão os beneficiários com números de identificação com final 1. E no decorrer do mês, outros beneficiários serão contemplados. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil, reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome. Por isso, os cadastrados no Bolsa Família com o número de inscrição social, o NIS, com final 1, já poderão receber o pagamento. Com acréscimo no valor médio do benefício, o novo Bolsa Família subiu para R$ 682,32. O pagamento continua sendo feito tradicionalmente nos últimos 10 dias úteis de cada mês, exceto o mês de dezembro. Sobre as datas de pagamento e a composição das parcelas, já podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem. Já as famílias inscritas no Cade Único do Governo Federal também poderão receber o auxílio gás. O valor ficou mantido em R$ 102,00. Já os beneficiários do Rio Grande do Sul recebem o pagamento nesta segunda-feira, independente do NIS. O pagamento unificado beneficiará cerca de 658 mil moradores do estado. Os moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública em outros estados também já podem receber o Bolsa Família independente do NIS. A partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não terão mais o desconto do seguro defeso, que é destinado a pessoas que dependem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema. O calendário de junho deve ficar dessa forma com as seguintes datas. NIS final 1, 17 de junho, final 2, 18 de junho, final 3, 19 de junho, final 4, 20 de junho, final 5, 21 de junho, final 6, 24 de junho, final 7, 25 de junho, final 8, 26 de junho, final 9, 27 de junho e final 0, 28 de junho. Está aí o calendário com todas as informações, tanto a data de recebimento ou de pagamento do benefício quanto o final, do número NIS, aquele número pelo qual a pessoa pode saber em que momento vai receber o seu benefício e, neste caso, o Bolsa Família.